E aí pessoal, estamos de volta aqui em Half-Life, relembrando o que aconteceu, porque eu não lembro, faz dois dias que eu joguei, parece que faz um ano, a gente matou aquele alienígena Gonark, que na minha cabeça ele seria o chefe desse local, mas não é, entramos num local que parece uma fábrica, uma linha de montagem, e agora nós estamos aqui nesse local maluco, a gente tem que dar um problema na invasão alienígena, a gente tem que dar um jeito né, o problema aqui em invasão alienígena, e temos que sair vivo daqui velho, só que eu não faço ideia do que vai acontecer, enfim o jogo tá muito louco, a série tá da hora, tá muito gostoso zerar esse jogo, bora lá né, porrada agora, mariu, olha isso, já morreu, É muita porradaria cara, olha isso cara, vai, esquiva, é Sharingan filho, é Sharingan, é Sharingan, é, confia, confia, confia pai, é Sharingan, bora lá, O motivo desse jogo, é que tu pode, como tu morre toda hora, tem hora que tu já decora, onde é que tá os bichos, ué, ali, Cara, é muito monstro, olha meu Deus, é muito bicho cara, ô louco, eu não tô vendo, cadê eles, ai, cara, ele mandou pra onde eu tava indo, ele tá dando predict, cara, Que monstro safado, eita bola, ó quem tá ali, bora tentar, tá na cabeça dele, ó, na cabeça ali, de boas, ó, outros, Ainda bem que tem essa arma aqui, que atira longe, hein, oxe, O que é que foi lá, nossa mano, foi muito alto, cê viu, aquele primeiro tiro foi meio estranho, Tá, cadê eles, ó, 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 vamos ter que subir ali, não sei, onde que a gente vai ter que ir, gente, Nossa, olha só, não, 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 não tem indicativo nenhum de onde a gente tem que ir, acho que vai ser, que porra é essa, nego, caceta, Aquele, naquela passarela ali tem um, vamos ver, não dá pra pegar ele, vamos tentar se abrigar aqui e ver, não dá pra pegar, gente, como é que eu vou fazer pra pegar esse cara, Ah, não precisa, ó, esse container aqui, tem monstro, certeza, ele mexe aqui, desgraça, A besta é uma arma que tá muito boa, essa aqui é uma piscina de cura, a besta, cara, eu fui descobrindo no último episódio, que ela atira uma rajada, Você não precisa esperar ela, tipo, você atira uma flecha e bota outra, não, não precisa, ele coloca logo tudo, aí ela vai atirando até acabar, só precisa parar de atirar na hora que quiser, Espera, o tiro dela não é tão rápido, mas é rápido, tem uma cadênciazinha boa, vamos lá, vamos tentar dar um jeito de pegar ele, antes de... Será que foi? Eu espero que tenha morrido aqui, oi, carai, que pariu, bicho, a porra sobe girando, velho, caceta, cadê? Essa não é a arma ideal pra matar esses inimigos, e eu sei também que, eu sei não, né, rajada, fica muito imprecisa, melhor você dar o stepzinho, tem uma parada ali, bora dar uma exploradinha aqui, A gente também passou o jogo inteiro achando que tava com o aparato de salto e não tava, ó, e tem mais coisa aqui pra trás também, tá, depois eu quero olhar tudo, Ah, não, aí eu vacilei, né, ai meu Deus, ai pai, vamos dar aquele corte? Beleza, pessoal, joguinho salvo, bora tentar avançar aqui e ver o que que tem aqui pra gente, Deixa eu tentar entrar por esse outro lado aqui pra ver se vai ser melhor, Ah, que pariu, velho, olha só, se eu não tivesse salvo, mas ainda bem que eu também não morri, né, que BOzinho, carai, mas que BOzinho, Entrando, parai, não tem nada, é mesmo uma merda, Munição, pega a munição, né, O meu pai sentiu ter esse kit médico aqui, né, mas beleza, nem essas munição. Esse aqui é totalmente o planeta deles. Caralho. Poxa, de onde que eu tô... De onde que eu tô mamando, cara? Pariu. Tem que subir esse espiral aqui, né? Bora lá. Não tô ouvindo mais barulho de monstro, apesar desse barulho perturbador estar sempre presente. É, agora apareceu um monstro, né? Se a gente acertar essas merda aí, é aí que aparece mesmo. Ó. Boa munição de M16, granada, armadura. Porra, nego. Aí não, véi. Aí não é... Porra. Cadê você? Caralho, para, pô. Para, pô. Mas que é isso? Porra. É fogo. Bora salvar logo aqui, né? Vai que dá merda. E agora? Para onde que eu tenho que ir, gente? Aqui em cima não tem porra nenhuma. Não me diga que eu subi aqui para nada. Ó. Bora olhar aqui esse negócio aqui para ver, né? Porra, mano. E agora, gente? Será que era só isso? Munição e vida que a gente já gasta no caminho também? Não é possível. Cara, eu vou tentar subir mais uma vez para ver se eu não perdi nada. Ó, qual é, véi? Mais monsco? Para, mano. Cadê? Ah, eu não perdi nada. Que pariu, que bicho feio da porra. Pegou. A técnica. A técnica do esquema. Ainda bem, gente. Tem mais monsco aqui. Mas matar monsco nunca foi um impedimento de você passar, tá? Esse jogo ele é mais livre. Ele não tem essas viadagens. Descarregar a escopeta inteira para matar essa porra. É, galera. Não faz sentido. Não tem porra nenhuma aqui, tá? Ah, ele. Tem mais monsco aqui. Não. Ah, esse aqui é uma parte de baixo. Não sei se eu vim aqui. Acho que não. Pô, eu vim sim nessa merda. Já sei. O que é isso? Ah! Ah, não. Porra, mano. Aí é de fubi, né, véi? Ah, não. Pô, aí é de fudeu. O bicho está atirando de dentro do barril, cara. Olha. Olha lá, mano. Ah, para. Imagina aí. Você está com a camisa de Vênus. E você dispara mesmo estando protegido, cara. Não dá, né? Caralho, não mamou. Mama. Olha que jogo bugado da porra, velho. Está todo cheio de bug. Caralho. Vamos aproveitar para salvar, né? Estamos aqui na piscina de cura. Na câmara de cura, né? Não sei o que porra é essa. Gente, esse jogo está muito bizarro, na moral. Cada vez mais bizarro. Olha lá, olha quem está ali. Tentar gastar as balas de pistolinha, que as mais fracas, mais fácil achar. Eu estou vendo, olha. Esse mundo aqui é difícil de achar energia para a armadura. Então, a gente vai tampar esses bichos aqui, olha. Volta na piscina de cura ali e recupera a vida. E é GG. As munição tudo está acabando já, olha. Não tem que ficar usando essas porra aqui agora. Foda que essas armas aqui, elas são ruins, cara. Eu jogava, eu lembrava que ela era um pouquinho melhor. Não sei se no multiplayer, eu acho que no multiplayer as coisas são buffadas, né? Eu jogava multiplayer com meus primos. Caralho. Vou pegar uma arma boa aqui na mão, né? Medo da... Caralho. O que está acontecendo aqui, gente? Olha o demônio. C4 Leaf, não sei. Caralho. Não tem nada na borda. Bora salvar, né? Gente, será que vamos zerar isso aqui hoje? Colar as rochas. Olha, tem que usar o salto do craje, tá? Senão... Opa, esse aqui foi um pouquinho mais longo se não tivesse dado uma freada. Não teria dado. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Caralho, outro portal, gente? Caralho, tá pegando transmissão de rádio. O que é isso? O que é isso? Gente, eu vou entrar nessa merda. Tá me chamando. Cara, tá repetindo as coisas que eu já ouvi dos cientistas. Cara, parece que... Gente, grito. Parece que... Cara, é um inferno essa porra. Mamei. Mamei. Vai dar merda aqui. Vai dar merda. Nihilanf. Puta que pariu. Isso é nome de chefe. Ai, que merda. Qual é, men? Não vai disparar essas... Não, não, não. Não faz isso. Caralho. Não faz isso, porra. É o chefe, caralho. Fudeu. Não, não, não. Ó, eu vim em paz. Caralho, fudeu. Puta que pariu, viado. E aí, véi? Qual é, mano? Pera aí. Eu tô em paz, caralho. Mama aí também, então, vai. Hum, tem escudo. Mama. Caralho, véi. Bora ver quem aguenta mais. Bora pegar aqui essa... Essa fodona aqui, ó. Que isso? Não, aí... Aí você tá apelando. Você tá chamando os clones da sombra. Mama. Ah, não. Puta que pariu. Que isso? Uau, caralho. Onde que eu tô? Oh, porra. Oh, porra. What the fuck? Caralho, gente. Que... Que caralho isso que tá rolando aqui? Olha, teve gente aqui já, tá? O nego já veio aqui e morreu. Caceta. Não. Cuidado. Pera, pera, pera. Caralho, não pula. Abaixado. Tem nego ali em cima, tá? Boa. Ai, caralho. Onde que eu tenho que ir? Tem que tomar coisa... Onde que eu tô... Oh, é, velho. Para aí, pô. Oh, 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 oh. Tá apelando aí, juiz. Caralho. O juiz tá cego, pô. Ah, não, nego. Ah, não, nego. Oh, é. Tô lá com o traje. Putz grila, meu. Pudeu aqui. Como é que eu vou... Bora salvar, né? Antes que dê merda. Cair lá embaixo é osso. Isso aqui não é Mario pra gente ficar refazendo, não. Ali. Eu acho que é naquele local ali que eu tenho que pular. Nossa, pula é muito bruto. Boa. Eita porra, eu não fui. Ai, caralho. Não falei? Não falei? Ainda bem que eu salvei na hora. Ainda bem que eu salvei, cara. Cali. Calma. Boa. Boa. Bora ver se dá pra subir pulando. Olha, eu acho que pulando... Eu acho que aqui dá pra subir com pulo normal, tá? Dá. 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 Ai, que merda, cara. Que merda. Nossa, mas pra vocês verem como é que dá trabalho jogar esse jogo, tá? Tem que ter curso pra fazer essa porra. Vou lançar o curso aí. Como jogar Half-Life. Cacepa. Opa. Ai, caralho. Ah, não. Ah, não, velho. Puta que... Puts, grila. Quase que eu salvo. Ainda bem que eu não sobreponho, né? Imagina aí você salvar na parte... Parte fodona. Aí você sobrepõe todo fudido. Finalmente, cara. Aqui é o seguinte. Vamos salvar de novo. E vamos lá, né? Vamos matar aquela desgraça lá. Olha ele aí. Toma aí na fuça. Caralho. Olha lá. O bicho morreu nas curvas aí, ó. Mama, ó. Lá vai. Toma aí na fuça. Será que ele é o deus deles? Será que porra que ele é, velho? Olha, eu consegui munição. Não sei como, mas eu consegui. O que ele tá fazendo? Rodando. Eu quero ver se eu esquivar agora. Tá com laser. Será que tem que bater na piroquinha? Será que tem que bater na piroquinha? A piroquinha do meio? Cacete. Acabou. Não vai me acertar com essa porra, né? Você não vai mais me acertar com essa porra. Eu não vou deixar ele mandar pra outra dimensão, a não ser que minha munição acabe, tá? A não ser que minha munição acabe, eu não vou pra outra dimensão, cara. Que desgraça, velho. Caralho. Fudeu. Não tem mais munição, caralho. Fudeu. Mamei. Porra, caralho. Olha isso. Vocês perceberam que tem uns pilar? Será que é igual a Minecraft? Que eu tenho que quebrar os pilar? Bora dar um estudado. Olha um pilar ali, tá vendo? Caceta. Morri. Oi. Caralho. Vocês viram, velho? Que porra é essa, menor? Olha. Tem três pilares. O que porra é essa, gente? Só mais um. E aí? E aí? E aí? E aí? Ó. Vamos lá, salvar, né? Vou salvo. Será que agora eu preciso de munição? Desgrido. Pra onde que eu... Putz grila, meu irmão. Não tem porra nenhuma aqui em cima. Caralho. É muito risco. É muito risco. É muita treta, gente. Cara, ele tá brotando. Para de nascer, velho. Arrubados. Caralho. Acabou as munições. Cube. Oh, caralho. Munição pra caceta. Hum, meu Deus. Mais míssil. Ó, tudo carregadinho. Ah, menos a boa, né? Menos a minha favorita. Aí é de poder. Ih, tá chovendo pra cacete aqui. Ainda bem que a gelada tá fechada. Senão ia estar molhando aqui. Eu tô de fone alto. Ia molhar tudo aqui, viado. Tudo. Tudo carregado, né? Tudo carregadinho. Ahn. Vamos lá. As duas armas mais sinistras de todas. Ó. Acho que eu tô começando a entender. Tô começando a entender o que eu tenho que fazer aqui. Salvar. Velho, eu não acredito que a gente vai zerar o jogo, mano. Não acredito. Caralho, velho. E ainda teve a pausa gramática. Eu fiquei dois dias sem jogar. É fogo, né? Ó. Não, eu não tô entendendo, não. Caralho. Caralho. De onde que essas porra tá saindo? Ó. Olha esse chão, mano. Tudo distorcido. Lá vai. Lá vai. Bom. Bora salvar? Olha aí. Ah, teu é um filho da puta, cara. Na moral. Pô, é, velho. Porra, bicho tanca tudo. Pega a braba, então. Pega a braba. Pega a braba. A braba ali, ó. Cadê os bichos? O tema médico é um temático ativado. Que merda não, velho. Eu tenho que matar esse cara hoje. Na moral. Na moral. Na moralzinho. Eu tenho que matar esse cara hoje. Porra, não dá, velho. Tem que matar ele hoje. Porra, zerando com qualidade aqui, velho. Para. Tem que fazer mais um episódio ainda, mano. Puts. Olha, já tem bicho ali. Aqui não nasceu ninguém, né? Mama. Deixa eu ver se nasceu algum bicho. Pior que nasceu. Vai, meu filho. Bota a mantinha aí, meu. Que negócio tá foda. E essas energias na cabeça dele? Tá fogo essas energias. Será que ainda tem alguma coisa pra eu quebrar? Eu não sei se ele tá tomando ou não, velho. Sabe que eu... Tá passando... Tá passando uma parada na minha cabeça aqui, velho. Tá passando uma parada na minha cabeça. Vocês tão vendo como a cabeça dele é aberta? Não é possível. Vocês tão vendo isso. A cabeça dele é aberta. Tá. Eu não sei se dá pra ver, mas a cabeça dele é aberta. Não é aí porque é pra pular, velho. Não, agora tu vai morrer, ó. Putz, eu não cravei nele. Vai no pinto. Sistema médico automático ativado. Morvina ativizada. Ah, não. Ah, não. Que porra, velho. Que porra, viado. Ah, para. Para. Bota a foda. O que é isso, gente? Outro local. Outro local. Olha só. Tá, mas eu não quero... Cara, eu não quero ver esse local. Eu quero testar aquela porra lá, velho. Na moral. Bora carregar. É ali, ó. Ali que eu tenho que ir. Nossa, mano. Eu pulei na parada. Vamos ver se ele abre a... O cocão dele. Putz, foda. Abre esse coco aí, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cara, esse bicho é muito apelão, velho, ó. Eu acho que ele é o filho dele, cara. Abre o corpo, né? Será que eu tenho que descer o cacete nele? Eu acho que eu tenho que descer bala nele. Aí ele vai, sei lá, abrir a cabeça. E aí a gente vai descer o sarrafo. Aqui já era. Tchau, gente. Deu não, velho. Vamos gastar logo nossas porra tudo. Vamos tentar gastar as porra tudo. Vê como é que ele vai fazer com essa cabeçona dele. Eu ainda me amei, ó. Cara, não é possível. Não é possível que esse bicho não vai morrer. Não tá tomando dano. Cadê o bicho que ele derrubou aqui? Tá no chão. E aí, enquanto isso, a gente tá mamando ele. Enquanto isso, tamo mamando. Cara. Não tem condição, o bicho é muito forte. Ah, meu Deus. Para, cara. Gente, como é que eu vou fazer pra matar esse bicho? Eu tenho certeza que é pra acertar o cocão dele. Pessoal, eu não sei como. Nossa, o cara já tá ali, velho. O bicho já tá ali, viado. Nossa, o bicho tá acertando o dífico. Eu vou voce que ele tá acertando. Ah! Tempo médico automático atingido. Morfina utilizada. Caralho. Não meia. Ah, não tomei dano. Caraca, manda o portal, vai, manda o portal, eu vou entrar no seu portal. Pode mandar o portal, eu vou entrar. Pode mandar o portal, Nick? Pode mandar o portal? Vai dar a porra do portal. Cacete, bicho, bicho, não quer mais mandar o portal, bicho, só tá nessas apelações. Ah, não. 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 Fala pra mim que eu ganhei. Fala pra mim que eu ganhei. Olha o bicho lá desse primilicano. Cacete. Cacete, véi. Porra, mano. De viagem, véi. Carai. Ô, louco. Cacete. Cinco de vida. Pelo amor de Deus, cinco de vida não, véi. Zerei. Olha o filho da puta. Porra, me deixasse pelado. Como que ele pegou minhas armas? O mundo das fronteiras. Zen está sob nosso controle, por enquanto. Graças a você. O trabalho que você fez lá foi bem desagradável. Eu estou impressionado. Olha isso, gente. É por isso que eu estou aqui, senhor Freeman. Eu tenho recomendado seus serviços aos meus empregadores. E eles me autorizaram a oferecer-lhe um trabalho. Vamos arrumar emprego, nego? E concordaram comigo que você tem um potencial ilimitado. Nem mexe a boca. Carai. Você provou ser um homem excessivo. Então, eu espero que você não tenha nenhum problema em decidir o que fazer. Se for do seu interesse, basta entrar no portal. E eu levaria isso como um sim. Caso contrário, bem. Eu posso lhe oferecer uma batalha em que você não tem chance de vencer. A batalha? E sim, um anticlimax. Depois do que você acabou de sobreviver. Gente, e aí? Será que a gente vai escolher o quê, cara? A batalha? Eu quero a batalha, velho. Hora de escolher. Tá salvo, então. Bora ver como é que é a batalha. Eu quero a batalha, velho. Eu não tenho o dia todo. Eu quero a batalha, cara. Eu quero a batalha, velho. Eu quero a batalha. Cadê a batalha, velho? Mano, eu quero te... Parece que não vamos trabalhar juntos. Descobri de porrada, bora. Sem voltas. Puta que pariu. Ai, não, velho. Não. Não. O sujeito recusou a oferta de emprego. Olha só o relatório da minha autópsia, cara. Oh, meu Deus. Esse cara me apagou. Não deu nem chance, velho. Caralho, mano. Que porra foi essa? Isso é ganhado. Caralho, velho. Eu quero ver os créditos. Será que tem alguma parada depois dos créditos? Não é possível. Olha a musiquinha. Caralho, que emoção, velho. Eu tô chorando. Zero um half-life, mano. Depois de tanto trabalho que deu pra zarei essa porra. Não dá pra ligar a lanterna. Olha. Tá boa. Olha aí, dá pra pular. Eu tô pulando. Olha, eu tô pulando, gente. Vocês tão ouvindo? Será que eu tô no céu ou no inferno? Que porra é essa? Caralho, viado. Que jogo desgraçado, bizarro. Olha a musiquinha. Hora de escolher. Tá, vou entrar. Não vou ser rebelde, mais. Sabe a escolha. Senhor Freeman. Eu verei você em breve. O sujeito cornofume está descontratado. Aguardando atribuição. Mano do céu. Caralho, velho. Que jogo de um lazarento. Ah, eu já tenho o 2. Já tenho o 2, hein. Só que eu não vou jogar o 2 agora. Eu nunca vi o 2. Eu não sei nem como é que é. Caralho. Que pariu, velho. Zeramos o Half-Life. Tá, e aí? Ah, mesma coisa. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Porra. Parai, galera. Vocês viram aí, né? Acabou, cara. O jogo acabou. Zeramos. A batalha final. Bicho apelão pra caralho. Eu achei que ia ser mais complexo. Que eu ia ter que dar um jeito de subir. Acertar a cabeça dele por dentro. Mas não. É só tacar as porra por fora mesmo. Gasta suas munições todinha. Acerta ele por fora. Aí ele vai mandar aquela porra lá pra te teleportar. Isso aí vai ser bom. Que você vai pegar mais munição. E aí é só tacar novamente nele, né? Lembrando que tem que quebrar os cristais primeiro. Quebrou os cristais. Tacou tudo nele. GG ganhou. Porra, mano. Caralho, velho. Que jogo foda. Ó. Na moral, essa série aí. Pô, vale a tua inscrição. Se inscreve aí. Curte aí. Comenta alguma coisa. Tamo junto. Logo, logo a gente vai fazer o Half-Life 2. Mas eu tô pensando em fazer primeiro. Logo, logo em seguida agora. Agora, agora eu vou começar amanhã, eu acho. Vou fazer Left 4 Dead 2. Peace. Música Música